A Hidre vai entrar ao vivo trazendo informações de onde que ela tá, Marina? Bom, a Escola Técnica Estadual de Teatro, Professor Gomes Campos, ela tá localizada lá no centro norte de Terezina e iniciou o período de matrículas do segundo semestre de 2024. E a Hidre vai trazer mais informações pra gente. Bom dia, Hidre! O que você traz pra mim aí hoje, nessa manhã de quarta-feira, pros nossos telespectadores aqui do Bom Demais? É isso mesmo, Stefânio. Bom dia pra você, pra quem está acompanhando o programa Bom Demais nesse momento. A gente, como bem disse aí a Marina Romero, nós falamos direto aqui da Escola de Teatro Gomes Campos, que fica por trás do Verdão, né, pra gente aí se situar bem. E estão abertas as inscrições, né, já do curso de teatro, do curso de dança e também de teatro e de canto, né? É isso, Franklin. O Franklin está aqui ao meu lado, ele que é diretor da escola e vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto agora com a gente. Bom dia, Franklin. Explica aí primeiro um pouquinho sobre a história, né, da Escola de Teatro Gomes Campos, que surgiu em 2017. Bom dia, Hidre! Bom dia, Stefânio e a todos os telespectadores, bom demais. Bem, essa escola é uma conquista dos artistas piauienses, né, que ela foi fundada em 2017, graças ao grande Assi Campelo, que é um dos pais do teatro piauiense. Ele lutou muito pra que essa escola acontecesse. E eu estou aqui desde o começo também, desde que ele lutava lá na Secretaria de Educação, eu estava lá dentro da Secretaria, depois vim ser professor da escola e não saí daqui desde então. De 2017 pra cá, já foram formados mais de 500 artistas, inclusive alguns de grande nome, como, por exemplo, Moisés Chaves, Nayara Fabrício, Edith Rosa, Jesus Carvalho, dentre outros, foram alunos aqui da Escola de Teatro. E até hoje a escola segue nessa formação. E o que era só pra ser a Escola de Teatro, agora também a Escola de Música e a Escola de Dança, e estão abertas as matrículas esperando toda a comunidade pra fazer teatro, dança, música, canto, instrumento musical e de graça, que é o mais importante. Quem pode se inscrever, Franklin? Existe assim um perfil ou não? É, a gente, como nós somos um curso pós-médio, a gente espera os alunos oriundos do ensino médio, que já tem terminado o ensino médio, e pode trazer pra cá a sua documentação, pessoal, RG, CPF, comprovante de endereço e o certificado de conclusão do ensino médio. Franklin, tem muita gente, assim, que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, viu, Stefania? Eu não sei, Stefania, se você chegou a fazer teatro, eu fiz, inclusive aluna do Franklin Pires, aí na adolescência, porque eu era uma adolescente muito tímida, e eu acho que é interessante até a gente falar sobre isso, né, Franklin? Existe, a gente pode traçar um perfil dessas pessoas, desses alunos, pessoas tímidas podem vir também aqui pra escola de teatro Gomes Campos. Olha, primeiro eu quero dizer uma coisa, eu até acho que quando a pessoa fala que era adolescente quando fez aula comigo, porque aí tá dizendo que eu sou bem velho, é coisa que a gente é da idade aproximada, eu era quase uma adolescente também. Verdade. Bem, eu acho que o teatro, gente, ele é muito bom pra tudo, viu, Idria? Porque, assim, não é só pra você ser ator que você faz teatro, você faz também pra você perder a timidez, pra enfrentar o público, pra ter uma boa oratória. O canto também serve pra você desinibir, as aulas de dança também. Eu acho que arte é bom pra alma da gente, ela é bom pra todo mundo, tanto pra você assistir, que eu acho que você se deleita muito, e quanto pra você fazer. Agora, a escola, ela está aberta pra formar profissionais dessas três áreas, música, dança e teatro, pra que a gente leve o entretenimento cada vez mais longe. Mas pra comunidade, em geral, eu acredito que toda aula de artes é muito boa pra alma, porque você se solta, você descobre coisas que você não conhecia em você até então e descobre sua potencialidade. Sem dúvida nenhuma. O Franklin, a gente quer, então, agradecer as informações. Então, as inscrições seguem até o dia 10 de agosto, não é isso? Isso, as inscrições vão até o dia 10 de agosto, mas as aulas já começam amanhã. Nós estamos preparando uma super semana, uma semana cheia de atividades, com oficinas integrativas entre todos os cursos. E aí, quem quiser conhecer a Escola de Teatro, está convidado pra vir aqui, é na Rua Benjamin Batista, em frente ao Estádio Lindolfo Monteiro. Muito bom, muito obrigada, viu, Franklin, pelas informações. E, Stefani, agora eu volto com você. Tá aí, Hidria, muito obrigada pelas informações. Um beijo, Franklin. Acho que eu vou lá fazer teatro também, viu? Será que dá pra gente fazer? Quero. Como é, Stefani? Perdão, não chovi. Quero fazer aula aí também, Hidria. Bora, será que dá pra gente? A Stefani está perguntando se pode vir aí fazer aula. Por favor, venha. Olha, eu vou fazer uma só com celebridade da TV. Boa ideia. Vem, Stefani, você vai ser super bem recebida. A semana que começa, ou quando você quiser. Obrigada, Franklin. Então, a gente junta todo mundo aí. Eu adoro. Antena 10, Stefani, vem pra cá. Adorei, Hidria. Fechou. Vamos fazer o grupo de teatro Antena 10, tá? Fechou. Beijo, Hidria. Obrigada. Quem é sua atriz? Stefani. Eu adoro.